Bom dia, já aqui de Oaxaca, a gente chegou super cedo de ônibus, fomos pro hotel, demos o nosso check-in e já estamos seguindo pro nosso primeiro passeio. Hoje a gente vai pegar um ônibus rumo ao Monte Alban, que também é um sítio arqueológico parecido com Teotihuacan, que eles dizem que é o local onde nasceu a cultura Zapoteca. Então a gente vai lá conhecer esse lugar, vamos visitar, conhecer a cultura e depois a gente retorna pra conhecer um pouquinho mais sobre a cidade. Música Acabamos aqui o nosso passeio pelo Monte Alban. A gente pagou quanto pra esse passeio? 70 pesos a entrada por pessoa. Foram 70 pesos por pessoa. É um passeio bem legal também, muitas curiosidades, muitas ruínas. Também é um patrimônio da Unesco, então se você estiver aqui em Oaxaca e estiver com o tempo, vale a pena conferir. Saímos lá do Monte Alban, pegamos o ônibus, descemos em frente ao mesmo local que a gente pegou o ônibus e viemos andando aqui até o Zócalo, que é a praça principal aqui de Oaxaca. E aí você já pode ver que o clima aqui é muito gostoso. Bastante gente, super movimentado, muitos restaurantes, muitas barraquinhas. Então a gente aproveitou pra almoçar aqui no restaurante Amarantos, pedimos algumas coisinhas típicas e a gente vai mostrar pra vocês. Música Terminamos de almoçar e agora a gente está rodando aqui pelo Zócalo, que é enorme, tem muita coisa acontecendo por aqui. Tem um monte de coisa sendo vendida, tem um monte de gente tocando música e depois a gente vai seguir pra dar uma olhadinha nos mercados que tem aqui em Oaxaca. Música Saímos lá do Zócalo e viemos aqui pro Mercado Benito Juárez, que é um dos mercados mais conhecidos aqui de Oaxaca. E a gente não podia deixar de conferir. Já estou vendo que aqui você vai encontrar de tudo. E quando eu falo tudo, é tudo mesmo. Tem roupa, calçado, acessório, artesanato, comida, erva, tempero, até animal de estimação. Música Bom, acabei de comprar alguns chacolinos. Chacolinos. Chocolate ronita. Aqui, olha que bonitinho. Chacolinos, tá? E tem de dois sabores ainda, né? De limão e de chili, né? Eu comprei aqui um pouquinho. Dez pesos. Algo em torno de um real e cinquenta, talvez. E vamos ver se eu tomo poragem pra comer já já. Música Tá bom. É, vou comer agora. Então, vou comer agora. Vamos pegar um aqui mais vermelhinho. Tá aqui, ó. Bonitinho. Ai, meu Deus. Hum, esse deve ser de chili ainda. Olha, é tanta pimenta que você até esquece de estar comendo um bichinho desse, né? É só pimenta. 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 E eu preciso tomar água agora. Música A gente já achou várias coisas temáticas do Chaves, de Chapolin, aqui no México. Essa é uma das mais legais, ó, que eu achei. E do Lito, da Chiquinha, cara. Tem uns maiores, né? A gente comprou só esse pequenininho aqui porque eu não ia aguentar comer tanto açúcar assim. Mas legal, né? Pra você levar até de lembrancinha, talvez, pra alguém. Música Ufa! Paramos um pouquinho. Andamos bastante já hoje. E agora a gente sentou nesse café pra tomar um café. Na verdade, o Fabiano pediu café. Eu pedi o tradicional chocolate quente ou arraquinho pra poder tomar. Aqui é muito comum. Tem muitas lojas que vendem esse chocolate típico deles. Inclusive, eu até comprei pra levar pra casa. Eles vendem assim, ó, em barrinha. E aí depois você derrete no seu leite pra poder tomar em casa. Então eu tô levando pra depois tomar em casa e lembrar aqui um pouquinho de hoa rata. Música Bom dia! Começando mais um dia aqui em Oaxaca. Hoje a gente vai fazer um passeio bem tradicional por aqui, que é um passeio que dura o dia inteiro. Custou aproximadamente 200 pesos por pessoa. E a van foi buscar a gente lá no hotel 10 horas da manhã. E mais ou menos vamos voltar lá pra 7 da noite. Então você fica o dia inteiro conhecendo vários lugares. Ao todo vão ser 5. E aos poucos a gente vai mostrando então pra vocês. Música Primeira parada do passeio de D'Arbol de Tulle. Que é uma árvore milenar, na verdade. Ela tem mais de 2 mil anos. É a árvore mais grossa do mundo. Ela tem 58 metros de grossura. Precisa de mais de 40 pessoas pra poder abraçar ela inteira. E ela pesa mais de 630 toneladas. Essa parada aqui a gente fica aproximadamente 20 minutinhos só pra contemplar a árvore. Depois a gente retorna pro ônibus ou pra van pra seguir pro próximo passeio. Música A segunda parada foi aqui na fábrica de mescal. A gente acabou de ver como é que é todo o processo deles. Aliás é um processo bem grande, bem artesanal. O mescal é feito de uma planta chamada maguei. Ou agave, né? Que é o nome original da planta. Que é bem regional essa planta. Ela fica 15 anos amadurecendo. Até eles poderem cortar todas as folhas e pegar a pinha. Que na verdade é o que eles usam pra fazer a bebida. Essa pinha, ela vai pra um forno com pedras vulcânicas. Depois ela é amassada. Depois ela é destilada. Fica em tinas. Pra depois virar a bebida. Então a bebida, ela é bem artesanal. Ela não tem nenhum tipo de adição de nada. A não ser água, sabe? É bem o... Eles pegam todas as fibras e a polpa. E o resultado dessa fibra e dessa polpa, ela é toda destilada. E eles só juntam com água. Por isso que eles falam que é difícil encontrar em outros lugares o mescal realmente artesanal, orgânico, verdadeiro. Assim, no mercado você não vai encontrar. Você vai encontrar realmente o verdadeiro nessa região. Na verdade a tequila, ela também é um mescal. A diferença é que tequila é o nome de um povo, né? Por isso que tem esse nome. E eles não usam mais esse processo do forno com carvão e tudo mais. Por isso que ela é um pouquinho diferente desse mescal que a gente tá experimentando agora. Agora chegou a hora, né? Fabiano provar. Já provei o chapulines. Agora eu vou provar mescal. E o pior é que não se deve tomar mescal num gole só. O rapaz explicou pra gente que a tequila se toma num gole só. O mescal você tem que degustar aos poucos. Golinho por golinho. Vamos lá. Mescal de cinco anos esse aqui. Ai, ai, vamos lá. Mais um pouquinho. Imagina se pegar o álcool que tem na sua casa e dar um gole. Mais ou menos isso. Chegamos aqui agora na terceira parada, que é a Casa Vasques. Um lugar que faz tapetes artesanais de lã. A gente acabou de assistir todo o processo de feitio desses tapetes. E agora a gente tá vendo toda uma demonstração dos produtos prontos. Quarto lugar que a gente tá visitando aqui é Mitla, que também é um sítio arqueológico. Bem menorzinho do que os outros que a gente visitou, mas muito, muito rico em detalhes. Aqui 70% da construção é original. Só 30% foi restaurado. Então, se você reparar bem, tem muitos detalhes, muitos desenhos. Tudo muito bem conservado. Mitla significa lugar dos mortos. Na verdade, os primeiros ocupantes aqui foram os apotecas. Depois os aztecas vieram, deram esse nome. Junto com os mistecos, fizeram toda essa construção. Os aztecas são grandes construtores e os mistecos, grandes artistas. Por isso que ficou essa construção tão bem feita, tão bonita, mas tão bem decorada também. Enfim, a última parada do dia, Yerva de Lagoa, que é essa paisagem maravilhosa de cascata que foi petrificada. E aí agora formam essas piscinas naturais verdinhas com esse visual incrível atrás. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau.